Música Pessoal, hoje eu vou falar do Philodendron Aplanatum Um Philodendron que leva esse nome em função do persíulo dele É quase plano, é bem achatado Olhem aqui É um Philodendron único da região amazônica E ele foi descrito em 1957 pela doutora Graziella Maciel Barroso Já falamos sobre ela no programa Toda Planta Tem Uma História Aqui no canal Sítio Jardim Corre lá e assiste o vídeo A doutora Graziella, um dos seus grupos preferidos eram as aráceas E ela publicou um trabalho sobre várias aráceas brasileiras Um trabalho de inscrição Incluindo essa, chamada Philodendron Aplanatum Que foi coletada por um colega seu, botânico Também do Jardim Botânico do Rio de Janeiro Chamado Aparício Duarte, no Alto Rio Solimões A doutora Graziella considerou essa espécie próxima a uma espécie peruana Chamada Philodendron angustialatum O exemplar que serviu como base para a descrição da doutora Graziella Era cultivado no Jardim Botânico a partir dessa coleta referida do Aparício Duarte O exemplar que vocês estão vendo aqui é um clone É o mesmo clone, muito provavelmente, desse exemplar Pois ele foi introduzido na coleção do Roberto Burle Marx E nosso exemplar deriva de lá A matriz aqui sofreu vários cortes Como vocês podem perceber Aqui foi um corte, a gente colocou um cicatrizante E tem vários outros cortes Porque ele é uma espécie de crescimento muito lento Tem corte aqui, corte aqui E nós produzimos várias mudas que a gente vai mostrar a seguir Agora a gente está esperando novas folhas crescerem Para ficarem grandes e a gente poder produzir novas mudas Pessoal, essas aqui são as mudas que a gente formou a partir de cortes Daquela matriz de Philodendron aplanatum Ela já está até com uma geminha brotando Estão com raízes já na parte de baixo do tubete É nesse padrão que a gente manda Uma espécie bastante difícil pela sua lentidão de propagar Philodendron aplanatum Bem rara em coleções Não se esqueçam de acessar o nosso site Clicar no link Nosso formato de venda de 15 mudas A um preço bastante acessível 15 mudas variadas Valendo uma de cada espécie Música 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 Música